Obscuro, eis que surge um vídeo que começa a circular na internet e que traz algo um pouco misterioso Uma nuvem que começa a se mexer de um jeito bem diferente Eu sou Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícia Obscuros Hector Garcia é um residente de Filadélfia, lá nos Estados Unidos E ele estava tranquilamente na sua casa, quando de repente notou algo diferente Uma nuvem que estava se movendo de um jeito muito estranho Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí Inicialmente Hector estava vendo ela apenas dando uma mexida um pouco fora do normal Mas depois que ele começou a filmar, ele percebeu que estava se mexendo muito mais do que o imaginado Hector então chega até a entrar em contato com a TV Fox para fazer uma matéria sobre isso E as pessoas que viram a filmagem de Hector lamentam por ele não ter seguido essa nuvem Pois essa nuvem até então estava descendo Mas começaram a surgir diversas outras opiniões Como por exemplo, fosse uma nuvem de espuma Que começou a pesar e desceu E até mesmo sacola de algum plástico, alguma coisa do tipo É lógico que não poderia faltar também os efeitos visuais Uma armação do próprio Hector Então começou a rondar esses diversos mistérios Porém, ninguém apareceu falando que tenha feito nem o mesmo Hector E nem uma outra pessoa E nem uma outra pessoa Obscuro, você viu essas imagens, o que você acha? Você acha realmente que isso aí pode ser uma nuvem? Porque uma das teorias é que isso aí seja aquela teoria do OVNI Que pode se camuflar fazendo uma nuvem artificial Em que ele possa se mover e ninguém reparar Então, o que vocês acham? Que pode ser realmente esse OVNI que fez uma nuvem artificial Ou talvez uma dessas coisas que eu falei Entre sacolas, espuma ou coisas do tipo Deixa aqui nos comentários o que você acha Eu sinceramente Parece muito isso aí ser montagem Acho que isso aí pode ser que seja Uns efeitos de visão, um CGI que ele tenha feito Não sei A primeira opção que eu deduzi É que sim, eram efeitos visuais Então, deixa aqui nos comentários o que você acha Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos E rumo aos 100Ks, estamos chegando lá E vamos para o salve que vocês tanto gostam Vamos ver aqui, hoje temos Então, eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu, fui!